Só meus amigos, ontem nós acompanhamos no noticiário internacional milhões, 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 quatro milhões de brasileiros paulistas que estavam dependendo do transporte público de metrôs lá em São Paulo ficaram sem esse transporte porque a maioria das linhas foi paralisada por conta de uma greve. Quem vai trazer mais detalhes sobre como é que está essa situação é o nosso amigo Lucas Padula direto de São Paulo. Lucas, parou São Paulo, não foi isso? Bom dia. Tudo bem, Helder, bom dia, bom dia a todos que acompanham o programa Notícia da Boa. São Paulo em dia normal já é um caos. Em dia de greve, então, não tem uma comparação, não tem nem palavras para definir o que aconteceu aqui na greve que teve ontem na região metropolitana do estado de São Paulo, que acaba atingindo praticamente todo o estado. Funcionários da companhia de trens metropolitanos, também do metrô e da Sabesp, paralisaram as suas atividades desde a meia-noite de terça-feira até as 23h59 também de terça-feira. Foi praticamente 24 horas de manifestações e que deixaram, então, toda a região aí em estado de alerta. Só para que o telespectador da TV Jornal entenda como é que foi a gravidade dessa greve, chegou um ponto em que o trânsito só na região do centro chegou a aproximadamente 600 quilômetros. É a distância de São Paulo a Belo Horizonte para se ter mais ou menos ali uma base de como foi essa questão do trânsito aqui na cidade. Escolas municipais também tiveram as suas atividades suspensas, assim como consultas, assim também como faculdades. Isso porque todas as pessoas que utilizam do transporte público foram, então, prejudicados. E aí, Helder, para quem acompanha também o programa aqui, Notícias da Boa, qual o motivo dessa manifestação? Qual foi o motivo da greve? Foi problemas salariais? Não. Foi problemas em relações a direitos trabalhistas? Também não. Os funcionários dessas três companhias estão manifestando contra as ações, estudos da privatização do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Isso porque, quando o candidato, a proposta da campanha dele foi justamente essa, de fazer estudos para que possam, então, privatizar essas três companhias. Só para você ter uma ideia, 90% das linhas ficaram paradas, que são a linha 1 do metrô, a linha 2, 3, 15, a 10 turquesa, que é da CPTM, 12, 13 Jade, e também funcionaram parcialmente a linha 7, entre as estações Caeiras e Luz, e a linha 11, Coral, entre as estações Goianás e Luz. As linhas da iniciativa privada, que são as linhas 4, 5, 8 e 9, funcionaram normalmente. A linha 9 só teve um problema durante a tarde, por conta de uma panha elétrica, que acabou, então, fazendo com que os trens tivessem uma circulação reduzida. E esse foi o discurso do governador, né, Helder? Porque ele que está aí fazendo estudos para privatizar essas estatais, diz o seguinte, olha, dá para perceber que os funcionários estão contra essa questão da privatização, mas as linhas que estão funcionando hoje são as linhas que estão privatizadas. Ou seja, o que ele quis dizer aí em sua fala é que eles têm convicção e que querem privatizar essas linhas para que justamente não venha, nas palavras do governador, prejudicar o trabalhador. E aí, eu tenho até umas falas aqui em relação ao que o sindicato fala, né, então, o que o pessoal do CPTM quer, então, é que seja feito o cancelamento do edital da concessão da linha 7 Rubi para iniciativa privada e também o fim das transferências de trabalhadores da CPTM para a linha 9 e 10 Esmeralda, que já foram concedidas e estão operalmente funcionando pela via mobilidade. Já o Metroviários, né, a relação do metrô, a realização de plebiscito oficial sobre os projetos de privatização. E a Sabesp, que também está passando por estudos de privatização, os funcionários querem, então, a suspensão desses estudos da privatização. E aí, então, inclusive o presidente do sindicato disse que vão continuar a luta para que isso não seja, então, a questão da privatização. E aí, Helder, para finalizar, ontem à noite, por volta das 21 horas, foi realizada uma reunião no sindicato para decidir se a greve continuaria hoje ou se ela, então, pararia. E aí eu tenho resultado aqui para quem está acompanhando a programação, dos 79% do pessoal que estava no sindicato votaram a favor do encerramento, que dá equivalente a 2.331 pessoas, e 19% votaram para não parar, para continuar a paralisação. Deu aí um total de 587 pessoas. 1.161 servidores, ou seja, 39% deles votaram para que as greves não sejam retomadas na semana que vem. Por quê? Eles queriam voltar a essa questão da greve para pressionar, então, o governador Tarcísio de Freitas para que esses estudos parassem, para que não seja feita, então, essa questão dos estudos da privatização, Helder. Muito bem, Lucas Padula. Tenho certeza que, olhando a importância que tem o metrô para São Paulo, na mobilidade urbana, muitas pessoas deixaram, inclusive, de trabalhar. Eu já estive aí na estação do Sacomã, aí em São Paulo. Vi que, realmente, muitas e muitas pessoas se utilizam para ir trabalhar, para deixar os filhos da escola, para transitar com mais facilidade na grande São Paulo. Afinal de contas, é uma cidade enorme, está entre as maiores da América Latina e ele é imprescindível na vida cotidiana do paulistano. Então, quando paralisa, acaba afetando em cheio também o trabalho, afetando em cheio a produtividade, a economia. Ontem, o governador Tarcísio de Freitas, meu amigo Lucas Padula, disse, chegou a dizer que, na verdade, acredita que essa greve seria ilegal, e disse também que ela tem um discurso político. Até que ponto ela tem, realmente, esse discurso político, Lucas Padula? Então, segundo as falas do governador, é justamente aquilo que eu acabei de dizer agora há pouco. O governador disse o seguinte, olha, a gente nem privatizou as linhas, a gente está fazendo estudos para privatizar. E o que os grevistas querem é justamente o quê? Não, aqui no estado de São Paulo, você não vai fazer estudo para nada. São palavras do governador. Aqui no estado de São Paulo, você não vai fazer estudo para nada. Você não vai nem privatizar e nem fazer estudo. Por isso, ele chegou a dizer que são liderados, inclusive, por partidos políticos, essas greves que tiveram aqui no estado de São Paulo. Justamente porque alguns partidos, segundo ele, não têm um diálogo com o governo. sequer foram até lá apresentar as propostas para que fossem feitas, então, antes da questão da privatização. Ele disse que todos os estudos têm uma parte, vai chegar uma parte que vai ouvir, sim, a população. E ele diz, olha, antes de privatizar, a gente precisa saber a qualidade do serviço que será prestado. Também queremos ouvir o que os prefeitos, o que os vereadores, talvez deputados, tenham a comentar. Olha, a gente aceita a privatização desde que aconteça isso. E o que ele diz, então, é que partidos de oposição no seu governo, na verdade, não querem nem sequer dialogar com ele para tentar melhorar. E aí, ele até usou alguns exemplos, por exemplo, na linha 9, porque ele tanto defendeu a privatização, e a linha 9 teve algum problema durante as... por volta das duas da tarde, teve um problema aí na questão de pane elétrica. A informação é que, inclusive, Lucas Padula... Lucas, a informação é que, inclusive, até agora está com problema, né? Hoje também manifestou problema. Sim, sim, sim. Na verdade, essa linha tem problemas constantes. E aí é onde eu quero chegar para o telespectador entender. Segundo o Tarcísio, ele disse que essas linhas têm problemas porque os três estão já sucateados, deixados pela outra gestão, e que também têm problemas na fiação, na via, e que, por ser, por uma linha ter recém privatizada, essa concessionária ainda passa por manutenção, né? Inclusive, por isso que ele disse que é uma briga política, e não uma greve que, para ele, não tem fundamento nenhum. Ilegal e política, né? Perfeito. Lucas Padula, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco. Seja sempre bem-vindo ao Notícias da Boa. Obrigado, um ótimo dia para você também.